O refluxo gastroesofágico, também conhecido como refluxo, ocorre devido ao retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. E esse conteúdo irrita a mucosa do esôfago, levando à sensação de azia, queimação e até dor no peito ou tosse. Quais os motivos para o aparecimento do refluxo? E como ter esses sintomas reduzidos, vocês verão no vídeo de hoje. Olá a todas as pessoas bonitas que acompanham o meu canal, sejam muito bem-vindos ao Saúde Integrativa. Para quem não me conhece, meu nome é Raul Goulart, sou fisioterapeuta e acupunturista, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o refluxo gastroesofágico. Galera, o refluxo nada mais é do que o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, causando azia, queimação e dor no peito. E dentre as causas, podemos citar a alteração no esfíncter entre o esôfago e o estômago. O esfíncter serve como uma válvula que deveria se fechar, mas se ela não estiver fechada, todo o conteúdo que está aqui no estômago, ele pode subir para o esôfago. E essa subida que é o refluxo. A hênia de hiato e a fragilidade das estruturas musculares adjacentes também podem causar esses sintomas. Existem diversos fatores de risco que podem levar ao refluxo, mas eu separei os quatro principais para ver se você se encaixa em um deles. O primeiro é a obesidade. O excesso de gordura aqui nessa região pode elevar a nossa pressão intra-abdominal. Então funciona como se tivesse alguma coisa empurrando o nosso estômago e facilitando o conteúdo gástrico de subir, o que deveria descer. Então se você está acima do peso e sofre de refluxo, você deveria considerar a possibilidade de perder um pouco de peso para assim melhorar os seus sintomas. Realizar grandes refeições, principalmente antes de dormir. Devemos evitar encher a nossa barriga de comida se a gente está prestes de dormir, porque a gravidade auxilia ao bolo alimentar descer. E se a gente deita... Eu vou pegar o Genivaldo aqui. Só um minuto. Temos aqui o Genivaldo. Imagina que ele acabou de comer, encheu a barriga de comida e ele vai se deitar. Na posição vertical, a gente tem a gravidade auxiliando a nossa digestão para baixo. Se a gente come e deita, fica na posição horizontal, vocês concordam que fica mais fácil do conteúdo gástrico subir aqui para o isófago? Esse é o motivo da gente não poder comer bastante e já deitar. Muito obrigado, Genivaldo. A ingesta de alimentos gordurosos ou muito ácidos, como o café, o chocolate, frituras e até o álcool. Todos esses alimentos em excesso irritam o nosso estômago e podem provocar o refluxo. E é claro que eu nem preciso citar o tabagismo. Maldito cigarro. Também conhecido como pirulito do capeta. O cigarro, para quem não sabe, além de destruir o nosso pulmão, exerce forte influência no nosso sistema digestivo. Então, se você fuma e sofre de refluxo, eu acho que a gente podia tentar estar parando aí. Você, pessoa bonita que gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para ficar sempre por dentro das melhores dicas de saúde e bem-estar. Segundo a medicina tradicional chinesa, o refluxo está associado com a energia do nosso baço pâncreas, que é o órgão responsável pela digestão. E quando está em desarmonia, provoca o aumento da umidade e da mucosidade, que levam àquela sensação de empachamento e facilitam o refluxo. Além também é claro da deficiência do ti do estômago, que piora a funcionalidade dessa víscera. E a estagnação de ti do fígado, normalmente provocada por alterações emocionais, como o estresse e a raiva. Se você é acupunturista ou acompanha esse canal, sabe que o elemento madeira controla o elemento terra, ou seja, um excesso de fígado vai causar uma deficiência de baço pâncreas e estômago. Se você não entendeu nada ou ficou um pouco perdido, eu vou deixar aqui no card a playlist onde eu falo sobre as bases da medicina tradicional chinesa, e vai facilitar um pouco esse entendimento chinês. E dentre os pontos de acupuntura que eu mais gosto de utilizar em casos de refluxo, são o E36, que é um ponto excelente para tonificar a energia do estômago, o VC12, que é um ponto alarme do estômago e mestre das vísceras, utilizado em diversos distúrbios do aparelho digestivo, o CS6, que além de acalmar a mente, também tem uma forte influência no estômago, o BP6, que vai tonificar o baço pâncreas, o F3, que é ponto mestre de fígado e ajuda a liberar o livre fluxo do TI, o VC17, o ponto aqui no meio do externo, é o ponto mestre do TI, e ajuda em questões de problemas aqui no esôfago e no estômago também. Além, é claro, dos pontos CHU das costas, pontos que vão tonificar estômago, baço e fígado. Não podemos também deixar de citar todas as recomendações aqui da nossa medicina ocidental, caso você sofra de refluxo, que é tentar elevar a cabeceira da sua cama, colocar tocos de madeira na região da cabeça da sua cama, para ela ficar um pouco inclinada, você não ficar totalmente reto e facilitar esse refluxo. Melhorar a sua dieta e evitar os alimentos, que eu já citei antes desse vídeo, e praticar uma atividade física... Ai Raul, mas todo vídeo você fala que a gente tem que comer melhor e praticar exercício físico, é para todas as doenças, isso? É sim. Galera, quanto mais cuidarmos da nossa saúde, mais prevenirmos as doenças, menos sofrimento a gente vai ter, e menos teremos que cuidar da doença depois. Galera, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para as pessoas que sofrem de refluxo, ou que gostam de acupuntura e medicina chinesa, não deixe de comentar com assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.